Primeira edição do Na Biblioteca, o livro de hoje se chama Bolshoi Confidencial. Ele é escrito por Simon Morrison, um historiador que é especializado em música russa do século XX. Essas 490 páginas falam da história de mais ou menos 250 anos do teatro Bolshoi. Esse escritor vai atrás de documentos confidenciais para contar para a gente um pouquinho dessa relação entre política e arte, entre cultura e esse símbolo aí da sociedade soviética que é o teatro Bolshoi. Acabou aí mudando de sede por conta de um incêndio, mas ó, aqui não tem spoiler não. Você tem que vir fazer a sua leitura, depois conta para a gente como é que foi. Se trata de um livro que fala da potência, da magnificência desse balé, mas que é ao mesmo tempo um pouco cruel e bastante competitivo. É isso aí, a dica está dada. Agora é só você vir aqui fazer o seu pedido desse livro. E na próxima semana tem mais. Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.